É que mano, a realidade é que é outra Nós tá com o pé no chão, vem com o foco na garota Tem que tá na atividade mostrando disposição Não pode irradiar que tem vários que é vacilão Mas calma aí, é que eu tô na linha de frente Falei aí família, que eu ia ser chapa Hoje é whisky para cima, chamando essas cocotas A vida aqui é maluca, mas transparente é o que importa E tipo assim, por várias vezes pensei em desistir Porque na vida tem vários obstáculos E olho gordo querendo o meu atraso Mas nós tá no foco e bem abençoado Inésitado, o que não falta é opção Tem que ter fé, garra e determinação E nosso plano continua o mesmo Atrás do ouro branco e a família no sucesso E muitas vezes pensei em desistir Porque na vida tem vários obstáculos E olho gordo querendo o meu atraso Mas nós tá no foco e bem abençoado Mas nós tá no foco e bem abençoado Mas nós tá no foco e bem abençoado E tipo assim, por várias vezes pensei em desistir Porque na vida tem vários obstáculos E olho gordo querendo o meu atraso Mas nós tá no foco e bem abençoado Inésitado, o que não falta é opção Tem que ter fé, garra e determinação E nosso plano continua o mesmo Atrás do ouro branco e a família no sucesso E muitas vezes pensei em desistir Porque na vida tem vários obstáculos E olho gordo querendo o meu atraso Mas nós tá no foco e bem abençoado 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 E mano, a realidade é que é outra Nós tá com o pé no chão Vem com foco e bem abençoado Tem que tá na atividade mostrando disposição Não pode ratiar que tem vários que é vacilão